Então salve Youtube! Hoje teremos um vídeo diferente, a gente vai jogar no Playstation 5 usando o novo HD da King Bank que eles mandaram aqui pra gente Esse aqui é o HD M.2 SSD NVMe KB200 Plus de 512 GB, tá? Ele tem a velocidade de 7000 MB por segundo, tá? Esse aqui é um HD ideal pra gente usar no Playstation 5, tá? Eu tenho o PS5 e tava sofrendo muito porque os jogos do PS5 são grandes, tá? Então quando você tem o Playstation 5 apenas com o armazenamento básico dele, você não consegue instalar muita coisa, cara O próprio Fortnite eu não conseguia jogar porque eu só instalava pra pegar V-Buck e depois eu desinstalava porque eu ficava sem espaço, tá? E agora graças ao novo HD a gente vai ter espaço, tá? Então a gente vai botar o HD lá no PS5 e eu já volto aqui jogando com o novo King Bank lá no PS5, tá? Eu não sei jogar, velho, eu sou horrível no PS5, mas vocês vão poder ver aí a desgraça em primeira pessoa Além disso, eu vou mostrar pra vocês aqui que o seguinte, galera Na AliExpress, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Até o dia 7 de outubro tá tendo promoção na loja oficial da King Bank, tá? Se você quiser comprar esse HD aqui, ó, ele tá em promoção até o dia 7 de outubro, beleza? Além disso, vai ter aqui, ó, cupom de desconto pra você, tá? É só botar esse cupom lá que você vai ganhar esses descontos nas suas categorias ali de preço, beleza? O link da loja vai tá na descrição desse vídeo e nos comentários também Então caso você queira adquirir aí um King Bank pra você também, é só clicar nos links, beleza? E agora vamos pra nossa play de Fortnite no PS5, que Deus tenha piedade da minha alma, vamos? Bom, galera, já vive o PS5, como vocês podem ver, a tela tá um pouquinho esticada Porque ele não fica certinho na tela do monitor, mas não tem problema Já estamos aqui com o HD da King Bank, tá? Então, não tem nem o que falar, velho Vamos pra play, vai ser terrível Porque eu sou horrível no PS5 A play vai ser ruim, mas a qualidade vai ser ótima Já deixa o like, comenta aí E bora, moleque watch Moleque, calma que o controlão de L2 tá online, moleque Tá, ferrou, não consigo Não consigo, ele é muito bom, moleque É o melhor bot do Brasil Ai, não 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 consigo O que eu tô fazendo na minha vida, moleque? Ai, meu Deus, mano Tá, confia, confia Pulou Beleza Vamos pro balzinho da Marvel Escudo, talvez o escudo seja bom pra mim Talvez o escudo seja uma boa Vamos lá Como é que eu mexo no... Ah, tá Isso aqui vai pra cá Beleza, talvez o escudo seja uma boa pra gente Eu posso jogar só no escudo, né? Eu venho aqui Chego perto Toma É, se eu bobear, moleque Bobear o escudo é a nossa salvação, mano Bobear o escudo que vai fazer a boa Queria achar mini Ah, tem outro shieldão ali, tá bom Achei mini, tá ótimo Calma Mano, é muito difícil, cara Tá entendendo, velho É o que eu digo, cara A galera do console é guerreira demais, velho Eu não consigo, eu não consigo, velho Uma coisa é jogar um God of War sozinho Sem... Sem se envolver contra o Trihardage e tal Agora, isso aqui, mano Pra jogar contra pessoas, velho É, como é... Como é que vocês conseguem fazer isso, velho? É que é impossível, mano Como vocês conseguem, eu não sei, velho Vocês são bons demais, velho Ó, pelos barulhos aqui, parece ser bot Vamos matar uns bot aqui Pra gente ficar feliz Os bot eu mato, pô Não é possível, mano Aí, ó Tem um botão ali, moleque Ganha botão Segura, moleque Aí, eu achei minha arma, pai É isso É essa aqui que eu não preciso mirar É essa Achei minha arma, hein Ó, o Dr. Destino, parado Moleque, segura esse headshot aqui, ó Errei, apertei o botão errado Calma Tá Deu erro Dr. Destino deu erro Muito bom Adorei Achei top Qual que recarrega, meu Deus É o D É o quadradinho Tá Beleza O pai tá online, moleque Eu vou matar geral, moleque Vou matar todos os bots Vem Cara, tá rodando liso demais, velho Tá muito liso, cara King Bank Pode ir, rapaziada Pode ir Que é sucesso, mano Sucesso Ó, ó Se liga nessa mira, moleque Olha Olha a precisão Olha o talento, moleque Qual que pula? É esse Ah, eu vou te matar em cima do telhado Ó, 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 ó Olha só, moleque Caraca Tô matando até em cima de telhado, mano Meu Deus Joga muito, velho É muita habilidade no consolão, pai Beleza Confia Vou pegar aquele carro ali Caraca, velho O carro no console fica até bonito, ó O controle parece uma caixa de sapato, mano Beleza Os gráficos do... Os gráficos tudo no máximo do forte ar São muito bons, já, mano Olha aí A Lambo pica rosa dando ar da graça No PS5, pai Delícia, mano Tá rodando tranquilinho, velho Né? Eu tive que dar um leve zoom aí na tela, galera Talvez o cantinho aqui da câmera fique cortadinho, mas É pra vocês poderem ver a tela inteira do jogo, tá? Porque senão vai ficar com as barrinhas ali embaixo Tive que dar uma leve esticadinha aí na tela Mas isso não é nada demais, né? Beleza Beleza Calma Oh, para de se mexer aí Na moral Tá Então vai de 12 Ahá Joga muito, mano Olha aí Tá Meu Deus Sem carro Morri Acabou Esquece Não quero mais Pode ficar Pode ficar com a antena, meu amigo Não quero Não quero Não quero Tava brincando Pode ficar Não, não vem atrás de mim, não Meu carro não funciona mais Ai, gente Não Não Achei o tryhard do console, velho Não É o try consolehard Puja Puja muito Jesus Ai, que medo, velho Corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque É a fuga, pai Mete a fuga Mete a fuga Não existe a menor chance de eu derrotar nenhum player no mundo jogando aqui Não existe a menor A gente chegar na top 10 já é a vitória pra mim Vamos lá Estamos no top 24 Será que tem carro ali? Ixi, tá sem carro, mano A gente tá numa área perigosa aqui do mapa Corre pra cá Vai, moleque A mamutinha tá só na fuga É o fuga, spy Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Tem carro ali? Cara, não tem carro, mano Meu Deus Preciso de um carro, mano Senão eu tô ferrado Não vou ficar exposto Exposto Sem poder Sem poder atacar de volta Porque eu não acerto o tiro Vou até sair do Vou até procurar fora da safe aqui, mano Olha o negócio do evento ali, ó Realmente nessa estrada aqui tinha carro Meu Deus O que que é aquilo ali? É um NPC É um NPC Fica calmo Eu já ia matar um NPC Ah, o negócio do evento, ó Três dias 21 horas Vai acontecer alguma parada aí, velho Ali não tem carro Tem carro em lugar nenhum Meu Deus Morrer Acabou 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 Vou ficar até com o meu escudão na mão aqui, velho Ó, top 15 Top 15 Tamo vivo Tamo top 15 O rio secou, moleque O rio secou Tamo quase top 10, hein Irmão, o que eu vou ficar dentro dessa moita aqui não tá no gibi, filho Ó Ó, ó, ó Jesus amado Passou um carro ali Ai, meu Deus Não passa nem Wi-Fi, mano Ai, é muito ruim você não É muito ruim você saber que você não pode se defender, mano Meu Deus, cara Tamo top 11, velho Top 11 Meu Deus, cara Ai, qual que é a baixa? Aqui Abaixou, abaixou Pronto Moleque, é a play de milhões, filho Daqui ninguém me tira Daqui eu não saio Eu não quero saber de mais nada, velho Dois mil anos depois Ai, tem um nerdão passando aqui Não Por favor, não O nerdão tá aqui, velho Passou, passou Voltou Voltou Meu Deus O cara tá de jetpack, medalhão, jogando no Playstation, caçando todo mundo, velho É o melhor do mundo, velho Dois mil anos depois Mais alguém aqui, cara Ai, meu Deus, velho Não Não Passou, passou, passou Passou, tá bom Ai, não Não Ai, não Não Em mim, não Por quê? Não 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 Não, não Seu nerdão Não Não É uma tortura, velho Isso é uma tortura Eu tô pagando todos os meus pecados aqui, velho Eu joguei pedra na cruz, eu tenho certeza, velho Eu tenho certeza, rapaziada Bom, mas o intuito do vídeo era literalmente mostrar pra vocês que o SSD da King Bank roda Tranquilamente, fortnite, cara, pode ir, que é sucesso, beleza? O link tá na descrição do vídeo, tá nos comentários fixados também Tem cupom de desconto, aproveita, tá? Vá lá na AliExpress e pega o seu, valeu? Vocês gostaram aí da Play de PS5 O melhor PS5 do Brasil Pintou na sua tela hoje, tá? Então vocês me cobravam Play de PS5 Tá aí a Play Vocês não me cobraram vitória Cobraram Play Vitória é impossível Não existe a menor chance de eu conseguir ganhar uma partida no Playstation A não ser que eu jogue contra bots, velho Não existe a menor chance Mas Rodou liso no Playstation Me surpreendeu, cara Me surpreendeu Rodou liso demais, velho Achei maravilhoso Então é isso, rapaziada Deixa o like, se inscreve Tamo junto A gente se vê no próximo E eu fui, valeu?